Por que que as provas de física militares são tão complexas, cara? Parece que você tem que ser quase que formado em física, ou ser um especialista, ter um doutorado na área pra conseguir fazer. Parece que realmente um estudante comum não dá conta de fazer esse negócio. Aquela prova que é amedrona de todo mundo, você fala, você tá maluco, isso não é pra mim não, não tem a manha. Será que algum incomum não teria a manha de, pô, através do estudo, conquistar uma aprovação em provas comuns, dominar a física necessária pra fazer essas provas? Eu tenho certeza que sim, porque certa vez eu conheci um camarada que, através do estudo duro, sem ser ninguém genial, um cara comum, um cara ordinário, segundo ele mesmo, conquistou coisas muito maiores que essas. Se ligue aí. E eu não sei se você sabia desse camarada, é o Richard Feynman. Ele foi um dos maiores físicos do século XX, ganhou o prêmio Nobel, com 20 anos foi convidado pra constituir o projeto Manhattan, aquele projeto que reuniu as mentes mais brilhantes da época para a construção da bomba atômica. E ele tava lá no meio, cara. E, pô, se ele disse que era um cara comum, ordinário, através do estudo duro, conseguiu conquistar tudo isso, construir conhecimento em física, porra, você não vai dar conta, irmão, de dominar a física pra fazer a prova da AFA, tá de sacanagem? Vai fazer a prova do IME e do ITA? Porra, tá de brincadeira, irmão? Não se culacha, né, velho? Claro que dá, porra. Essas provas, e se você não me conhece, é muito prazer, meu irmão, né? Felipe Luzório, eu sou físico, mestre em física teórica, em gravação quântica de laços lá pelo FMG, tenho quase 10 anos de experiência dando aula em turmas militares. Já tive, sei lá, dezenas ou centenas de alunos que foram aprovados no IME, no ITA, na AFA, SPSEX e tal. E, cara, talvez tenha tido um ou outro aluno que era meio genial, mas 99% deles eram comuns. Alguns até bem lesados, cara, mas através do trabalho, do estudo duro, os caras conseguiram construir conhecimento suficiente pra fazer provas complexas como do IME e do ITA. Então, sim, cara, você dá conta. Eu acho que o grande desafio que faz as provas militares serem muito difíceis, ou pelo menos parecerem muito difíceis, é que existe um desnível muito grande entre a física que é cobrada nessas provas e a física que você aprende regularmente na escola. E esse não é um problema novo, recente. E não é um problema que eu estou elencando, o próprio Feynman elencou isso nesse livrinho aqui, que é uma espécie de autobiografia dele. Esse cara teve um tempo no Brasil, ele curtiu o Brasil pra caramba, não sei se você sabia. Ele era norte-americano e tal, viveu a sua vida inteira lá, dando aula nas universidades, mas ele veio certa vez pro Brasil, gostou pra caramba do país, tanto que aprendeu português, se envolveu com a cultura, voltou pro Brasil, mais ou menos ali na década de 50, 60, e ele ficou aqui quase um ano no Brasil. Inclusive, foi no meu Scott Samba, tocou e tal. O cara curtia bagunça também. Mas o fato é o seguinte, ele ficou quase um ano aqui dando aula de física numa universidade lá no Rio de Janeiro. Agora eu não me recordo qual. E ele conta nesse livro aqui, cara, a experiência dele de quando ele estava dando aula pra uma turma do último ano do curso de física, da graduação, né, do curso superior de física. Os caras que estavam se formando pra ser os seus e os meus professores, né. E ele conta um negócio curioso, e ele fala, palavras dele no livro, ele fala, cara... Ô, desculpa atrapalhar seu vídeo aí, senhor, mas é porque se você vai fazer vestibular militar em 2024, eu preciso te dar esse recado aqui. A gente vai fazer um evento muito foda chamado Missão Feynman. E você precisa participar se você quer ser aprovado em provas militares nesse ano de 2024. Aí a gente vai te ensinar, cara, o bem-abá do zero de física e matemática, que você precisa saber no nível de profundidade exigido pelas provas militares, pra você arregaçar nessas provas. Tá no link da descrição, vai. Clica aí pra se inscrever que é de graça, senhor. Tô te esperando lá, hein. Fui. Tinha um fenômeno estranho que era o seguinte, eu podia perguntar pros alunos uma coisa de um jeito, mas se eu mudasse a forma de perguntar, eles já não conseguiam responder. Ele fala, certa vez eu perguntei lá pros alunos o que que era a polarização. E eles falavam, a polarização é um fenômeno que acontece com ondas transversais e tem a ver com filtrar-se a componente de vibração do campo elétrico numa direção específica, blá, 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 blá. E eles respondiam direitinho, como se fosse um dicionário. Falei, caramba, a molecada aprendeu mesmo, hein. E aí eu apontava pra eles, pra janela, e falava, cara, tá vendo o mar ali? A luz reflete e tal, tem um fenômeno assim, assado. O que que tá acontecendo ali? Vocês conseguem identificar? Não. Ninguém conseguia. E ele, velho, mas o que tá rolando aqui é a polarização, cara. Na frente de vocês, ele fala, cara, a galera tinha memorizado as coisas, mas ninguém tinha aprendido nada. Ninguém conseguia identificar e perceber o fenômeno ocorrendo na frente deles. Eles tinham só memorizado. E ele faz, cara, duras críticas ao sistema de ensino brasileiro. E olha pra você ver, não tá nem falando só de ensino privado ou contra público, nem só ensino médio superior, ele tava, no caso, dando o ensino superior, o que ainda é pior, né, formando os nossos professores. Mas enfim, formando a mim, né, eu estive lá, mas na verdade eu comecei, eu aprendi física nas ruas, né. Eu dava aula de física eu tinha 19 anos, eu estudava engenharia mecânica na época ainda e tal. Então eu aprendi física nas ruas e comecei a dar aula com esse conhecimento aí. Então eu não passei exatamente por esse sistema de ensino, que infelizmente forma pessoas medíocres. Segundo ele mesmo, cara, ele dá inclusive uma palestra, bicho, no Brasil aqui e tal, em que o objetivo da palestra é provar que não se ensina física no Brasil. Duro, né? Ele fala que o sistema é horrível, cara, como que vocês podem formar pessoas que memorizam um monte de coisa, que se estudam pra passar em prova, mas ninguém sabe nada, cara. A galera só memorizou, só decorou e ninguém compreendeu o significado de nada e tal. E ele faz essas críticas lá e tal. Mas enfim, o fato é, cara, da década de 50, 60, pra cá, parece que não tem mudado muita coisa. Seja no ensino médio, fundamental, no ensino superior, seja no ensino público ou privado e tal, o sistema de ensino continua bem parecido, cara. Focado em reprodução, em memorização de ideias, um processo muito mecânico e muito pouco na compreensão delas, na construção de significado das coisas. E acaba que, pô, o nosso ensino médio e a escola acaba sendo uma grande e contínua formação pra prova do Enem, que é uma prova muito rasa e muito superficial, até meio mal feita também. Mas é isso, cara. O nível que baliza é muito baixo. E se prega uma prova militar, cara, não vai nem pegar as mais complexas, como o IMEI e o ITA, que tem algumas coisas mais difíceis. Talvez você precise até, pra uma questão ou outra mais complexa, saber cálculo integral, uma matéria já do ensino superior. Vamos pegar, sei lá, a SpaceX, a AFA. São provas militares não tão complexas quanto as do ITA, bem distantes, mas já um pouco mais difíceis, sim, do que Enem e outros festibulares tradicionais. Mesmo essas provas militares, que são um pouco mais tranquilas, digamos assim, em relação, por exemplo, ao IMEI e o ITA, que serão as mais difíceis, mesmo essas assustam o estudante comum do ensino médio. As questões só têm letras, parecem ser completamente abstratas, parece que tá escrito em grego e ninguém consegue entender e tal, né? Mesmo essas, que não são tão, assim, tão difíceis, mas é porque o desnível é muito grande entre o ensino básico e o que se cobra nas provas. E eu não tô nem dizendo que as provas são difíceis demais, entendeu, né? Eu acho que o nosso ensino que é realmente muito pobre e, infelizmente, muito medíocre. E talvez seja mais ou menos por isso, que a gente tem a impressão de que as provas militares são tão difíceis assim. A nossa régua, cara, é muito baixa. Da década de 50, 60, pra cá, um dos maiores físicos do século XX, apontava isso, cara. Não se ensina física no Brasil. A galera memoriza e decora um monte de coisa, mas, no fundo, ninguém sabe nada. Não sei se você teve essa experiência, mas eu tive. Eu tava com 17 anos, no meu último ano de ensino médio, e eu fiz uma autocrítica, uma pequena reflexão, e percebi que eu era um grande burro. Eu fiquei a minha vida inteira na escola e eu sabia muito pouco. Eu tinha realmente memorizado um monte de coisa, passado um monte de provas, mas eu meio que não sabia nada. Felizmente, eu me atinei a isso ali no meu terceiro ano. E se você quiser saber o que você pode fazer pra poder desembolar e aprofundar nos seus estudos de física e não ser refém disso aí, tem um vídeo legal em que a gente conversa sobre isso. Se essa conversa aí te acrescentou, cara, me conta nos comentários, por que beleza, e a gente se encontra na próxima.